E aí meus chegados, beleza? Eu sou o Janderson, sejam bem-vindos a segunda parte da série de gameplay de Super Metroid. Vamos aqui seguir, né? Como vocês puderam ver no vídeo passado. Não, nunca nem vi. Nós pegamos a Super Bomba, a Super Bomba não, né? O Super Missile, antes da hora. E com ele nós iremos esquipar um chefe. Tá? Um mini chefe que tem aqui logo à frente. Calma. Aqui você vai na Morphin Ball mesmo, tá? Porque tem esse local aqui, ó, que só destrói com as bombas, né? E a bomba só é utilizável quando você está na Morphin Ball. Que é a nossa querida forma esférica, né? Vamos seguindo aqui. Bem aqui, ó. Tem um local que você pega o míssil, tá? Porém, esse local é muito alto. Aí você pergunta, como é que eu tenho que fazer? Bom, você sobe aqui com o Out Jump, ó. Desse jeito, ó. Aí você pergunta, como é que eu faço pra dar um Out Jump? Bom, pra você dar um Out Jump, você primeiro precisa pular, né? Com o Mortau, né? Assim, ó. Na hora que você encostar na parede, ó. Você aperta pro outro lado, né? No direcional. E aperta o botão de pulo. Que a ação vai chutar a parede. É bem complicado de início, tá? Mas com o tempo você vai aprendendo a... A dominar o Out Jump do Super Metroid. Que até... Que por sinal, cara, é muito roubado. Bem, aqui tem um míssil, tá? Vocês podem ver aqui, bem ali no canto, ó. Tem umas pedras destacadas. Você destrói aqui com a bomba, né? Normal. E nós vamos pegar mais um Power Up. Esse daqui é o Charge Beam. Ele funciona de forma semelhante ao... Charge do Mega Man X, né? Você segura o botão de tiro. Pra soltar um tiro mais forte, né? Só que você pode usar esse Charge aqui de duas formas diferentes, tá? A primeira é que se você der um Charge e depois virar Mothin Ball. Ela solta esse monte de bomba aí. E a segunda é se você pular com... O Charge ativo, ó. Ela fica brilhando, ó. Esse aqui é o Pseudo Scroll Attack, tá? Isso aqui ajuda muito a destruir... Alguns inimigos, é... Se proteger, né? Contra o Polo. Legal! Aqui você destrói com a... Com a bomba, né? Tá aqui, ó. Abri esse local aqui, ó. Esse local aqui é o outro lado do... Da arena do chefe lá, né? Que nós iremos esquipar. Vocês viram que tem uma pedra ali dentro, né? Essa pedra aqui só destrui com um misto. Só que daqui, né? Não tem como ver. O que é que eu tenho que fazer? Tem que correr aqui, ó. Pra chegar bem aqui. Nessa planta, ó. Aí, quando der uma afastadinha pra frente... Você solta um supermície. Agora não foi, né? Porque eu fui tudo errado. Mas vamos sentando aqui. Calma. Essa aqui é uma das coisas que eu me enrolo um bocado. Eu também. Calma. Será que foi? Não. Acho que tremeu. É, não foi. Calma. Vamos tentar de novo. Não foi de novo. É, não foi. Vou ter que farmar mais um supermície aqui. Pronto. Aqui farmou um. Vamos ver se eu consigo acertar. Só que aí, cara. Eu domino um pouco essa técnica aqui. É, não foi de novo. É um momento que o negócio fica afastado um pouquinho pra frente. Eu vou ficar tentando aqui, tá, gente? Na hora que eu... Conseguir acertar o negócio, eu volto o vídeo, tá? Dois mil anos depois. Aí, deu certo, gente. Conseguimos. Isso aqui deu um trabalho. Eu não domino muito bem isso daqui, não, gente. Mas ainda assim, tá? É um bom método. Quando o negócio estiver afastado um pouquinho pra frente ali. Mais ou menos naquela vegetação onde eu parei, né? Você já para pra atirar. E aqui, né? Está... Mais um supermício. Esse daqui, gente. É o primeiro supermício que você coleta, tá? Na campanha. Se você for jogar... Seguindo a rota normalmente, tá? É mesmo, é? Se você for enfrentar o chefe. O mini-chefe, tá? E como vocês devem saber, né? Supermício abre portas verdes. E, né? Ele também destrói essas pedras aqui, ó. Que tem um desenho do supermício cravado nela. Agora, né? Com essa parte aqui já concluída. Vamos seguir o nosso caminho. O caminho é por aqui, ó. Você entra aqui, né? Abre essa porta. Bem aqui tem um... Um míssil também, tá? Bem aqui, ó. Aquele cano ali, ó. Como assim? Não entendi. Você dá um mortal e entra aqui no cano. E pega um supermício, né? Um canozinho do Mario. Supermício não, né? Um míssilzinho comum. Esse aqui é o único cano que não sai inimigos, ó. E os outros saem. Calma. Aqui você... Pra abrir aqui, você atira aqui no local azul, né? Pra abrir e fechar. Agora vamos aqui avançando. Aqui nessa parte aqui, ó. Você corre normalmente, tá? Assim. Aqui você atira com o supermício. Então... Aqui você desce, tá? Bem aqui você utiliza uma bomba. Ou atira também. Não tem problema. Vamos assim. Aqui nessa porta verde aqui, tem um local pra... Recuperar HP. Ele recupera toda a HP da Samus, menos o... Reserve Tank, que eu não falei, tá, gente? No vídeo passado, esqueci de comentar. A função dele é semelhante à função do Sub Tank do Mega Min-X, tá? Você pode utilizar ele a qualquer momento. Porém... Eu deixei no modo automático, tá? E pra encher o... O Reserve Tank é da mesma forma que você faz no Mega Min-X. Aqui em cima, vocês podem ver que tem uma pedra destacada, ó. Só que aqui só é alcançável com... Com o Hard Jump, tá? Mas se você subir o Wild Jump, né? Que eu fiz agora. Você consegue subir. Bom, aqui nós abriremos essa porta. E aqui nós iremos conseguir mais um Upgrade do tiro, né? Que é o Spacer. O Spacer Beam. Ou Spacer, só. Que é um tiro... Mais forte, tá? Mais forte com a área maior. Agora, né? Seguir normalmente o caminho. Calma. Acerra aquele bichinho ali. Pronto. Calma. Isso. Aqui você segue normalmente. Pronto. Moquimball realizado com sucesso. Pronto. Aqui você tem uma parte secreta, ó. Você quebra com o Supermício. Aqui também é outra situação que você não pode alcançar com o seu pulo comum. Mas se você subir o Wild Jump, você consegue... Alcançar aqui a plataforma. Pronto. Alcançamos a plataforma. Aqui nós iremos enfrentar... O primeiro... Os primeiros guardiões aí, né? Do jogo. Da... Do planeta. Vocês podem ver. Essa porta aqui tá cinza. Qual é o objetivo pra abrir essa porta? É... Você tem que derrotar o chefe de... De Brista, tá? Que é o que nós iremos aqui agora. Esses aqui são um pouco mais fortes, tá? Calma. Aqui você desce. Pronto. Aqui eu vou equipar... Início comum mesmo. Esses bichos aqui são... Bem fortinhos, tá? Só que eu vou equipar o Supermício. E esse bicho tá tirando aqui... Olha a miniatura do Kraid. Eu creio que esse Kraid aqui é uma referência ao Kraid. Do Metroid 1. Que ele é pequenininho, né? Tirando esses bichos aqui. Aqui você segue, ó. Também que você tem essa porta. Ela só... Você tem que destruir esse olhinho que fica protegendo a porta, tá? Ele abriu e você... Acerta o centro dele. Nesse chefe aqui tem uma quick kill, tá gente? Eu vou tentar fazer, mas se eu não conseguir... Eu vou deixar um vídeo que eu fiz, tá? Executando essa quick kill um tempo atrás, tá? Se eu errar aqui, né? Aí eu coloco em seguida. Você pode fechar a mão? Segura essa, irmão. Errou! Eu errei a quick kill. Agora vamos subir aqui, né? Pessoal, com... Um aldeamp. Calma. Eu caí, mas beleza. Nada que o aldeamp resolva. Segura essa. Segura essa no olho. Pronto. Esse aqui já foi pra vala. A quick kill dele é animal, cara. Vou pegar esses drops aqui, né? Que ele deixou. Pronto. Agora as portas... Aquela porta cinza lá, né? Que eu mencionei. Ela vai estar aberta, né? Vai estar piscando. E aqui nós encontraremos a... Various Suit. Que essa... É uma melhoria da armadura da... Da Samus, né? Do traje dela. E essa melhoria aqui faz com que a Samus resista a altas temperaturas, tá? Porra! Tudo isso! Que existem uns locais aqui, né? Do mapa. Que existe... Que tá com a temperatura elevada. Aí se eu tivesse com a armadura comum da Samus, né? Com o traje comum, né? Que a... Que a Power Suit, né? Não teria como... Eu derrote... É... Conseguir avançar muito, né? Nos locais que são muito quentes. Vamos pegar aqui, né? Mas... Uns HPs. Segurece em você também. Pronto. Aqui foi bem tranquilo, tá, gente? Eu vou subir aqui, tá? Pra nós... Salvarmos o jogo e encerrar o vídeo por hoje. Até que... A campanha está indo muito bem, né? Mentira! E aqui tem um save, ó. Ou não. Ou eu... Desço ali embaixo, né? É melhor. Mas embaixo tem um save. Eu vou pra lá. Bom que eu abro essa porta aqui, ó. Aqui você equipar o míssil, tá? Míssel com um. Você espera esses bichos todos aqui lhe pegar. Você levar sua meia pra cima e atira. Pronto. Só isso. E, né? Tem um míssil secreto, né? Que é o... É o Nerd Tank, né? Mais um Nerd Tank aqui pra nossa conta. Agora vamos voltar normalmente. É... Eu vou deixar na descrição, tá, gente? O tempo exato que eu pego cada item, tá? Tá bom. Aí você volta normalmente. Aqui pra que o supermício, né? Pronto. Aqui você desce no elevador. Agora vamos para o North Fair. Que é a área com calor, né? Acho que o save fica na porta de baixo. Acho que essa porta é bem aqui. Que eu vou salvar aqui, tá, gente? E encerrar o vídeo por hoje. Aqui. Bom, pessoal. É isso. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Agradeço a quem assistiu até o final. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu! Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.